O que é o Santos? O Ivonei, número 10, o cruzamento da direita, defesa parou, o jogador Tiago tenta armar o contra-ataque, olha o perigo, Fernandinho, ele vai na velocidade, vai ganhando dos marcadores, fez o cruzamento, vai pintar o segundo, o toque, a bola bate, do zagueiro, de novo, vem Maranhão, defendeu, por pouco, acuda aqui na área do Tanabi, lançou na área, olha o toque de cabeça, gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Tanabi, autorizado, vai correr para a bola, bateu, no canto, o goleiro põe, gol! Gol do Tanabi! Tanabi, Gustavo, vai procurando espaço, hein? Lá tem o Pedrinho, vai bater Pedrinho, tem espaço, caminhou, bateu, cruzado! A defesa do goleiro, a defesa do goleiro Edu Araújo, ele chutando para frente, ia, deu uma engrossada por ali, hein? O jogador causou bala! O Tanabi tenta se aproveitar, tenta, último, último suspiro no jogo, olha o lançamento, olha o toque! Olha o toque! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.